E hoje é o dia nacional da troca de presentes. Nesta data as pessoas voltam às lojas para substituir algum produto que ganharam de presente. Mas isto é apenas uma cortesia dos comerciantes porque não é um direito no código de defesa do consumidor. E hoje também é dia das pessoas tentarem comprar as mercadorias com preço mais em conta. No primeiro dia útil após o Natal, a movimentação de consumidores tem duas motivações principais. Parte das pessoas está em busca de produtos com desconto. A gente espera baratear mais aí para poder comprar. E barateou? Eu acho que eu não me senti não, viu, baratear. Acho que está elas por elas. Caiu o valor? Deu uma diferença. De quantos porcento? Comparei, por exemplo. Ah, eu creio que uns 5%, né? Já ajuda? Opa, já ajuda. Os consumidores também vão ao comércio após o Natal para trocar algum produto que ganharam de presente ou compraram errado. Trocando o número pequeno. E aí a loja trocou? Não, só no CPA. Porque não tinha o número? Essa marca não vende aqui na loja. Aí vou lá no CPA 1 trocar. Foi o tamanho mesmo. E a loja trocou? Trocou, sim. Tranquilamente. Chegou lá? Chegou com a notinha, trocou tranquilamente. O fiscal do PROCON estadual esclarece. O comércio troca mercadoria sem defeito apenas por cortesia. Porque o Código de Defesa do Consumidor não dá esse direito. O estabelecimento não tem a obrigação de efetuar a troca de um produto que não apresente defeito. Só porque o consumidor não gostou da cor, do modelo ou do tamanho. A partir do momento que o estabelecimento faz esse compromisso no ato da venda daquele produto para o consumidor, ele promete, oferece uma possibilidade de troca. Ainda que o produto não apresente defeito, ele tem que cumprir. Então, nessa hipótese, segue a regra estabelecida pela própria empresa. André acrescenta, para trocar o presente, é importante levar a nota fiscal de compra e a etiqueta do produto. Quanto ao prazo máximo para a troca da mercadoria, depende do compromisso assumido pelo vendedor. Se o estabelecimento estabelecer ali 5, 10, 15 dias, o consumidor tem que procurar dentro desse prazo estabelecido pela empresa. No caso, é de ofertar ali a possibilidade de troca de um produto que não apresente vício. Já os produtos comprados com defeito devem ser consertados ou trocados pelos comerciantes. O Código de Defesa do Consumidor dá um prazo máximo para o conserto ou a substituição da mercadoria. No primeiro momento do estabelecimento, ele pode tentar efetuar o reparo, dependendo ali do produto, se não for comprometer o valor do produto ou uma característica ali do produto, o funcionamento. Caso contrário, se no prazo de 30 dias não for efetuado o reparo, o consumidor pode efetuar a troca por outro produto ou mesmo a restituição da quantia paga. O Código de Defesa do Consumidor também garante. Se o presente de Natal foi adquirido via internet, o consumidor tem 7 dias para se arrepender da compra e desfazer o negócio.